Olá, meus amigos, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso número 3, que vai ser sobre a introdução à filosofia medieval, onde aqui nesse curso iremos tratar tudo sobre o período medieval. No nosso curso anterior de filosofia antiga, a gente viu tudo sobre o período antigo, sobre os principais filósofos, os principais pensadores, como foi o desenrolar desse período na filosofia antiga ao longo das nossas 10 aulas. Agora, nesse nosso curso de número 3, nessas 10 aulas que futuras se seguirão a esse vídeo, nós vamos ver tudo um pouco mais sobre a filosofia medieval. A gente sabe que a filosofia medieval durou há mais de 10 séculos, ou seja, durou mais de mil anos, e foi nela que surgiram vários conhecimentos úteis para nós podermos ter desenvolvido tantos conhecimentos que a gente tem até o dia de hoje. Bem, a gente sabe que a Idade Medieval foi conhecida como a Idade das Trevas, e a Idade Média foi um período marcado pelo sintetismo entre o conhecimento clássico e as crianças religiosas, com forte influência da Igreja Católica, principalmente na Europa entre os séculos V e séculos XV d.C. A gente sabe que foi nesse período que a grande parte do pensamento medieval se desenvolveu, com os filósofos como Tomás de Aquino, Santo Agostinho, Santo Anselmo, dentre outros que deixaram seus escritos que foram estudados, que são estudados até os dias de hoje. Muito bem. A gente sabe também que, durante todo esse período, a gente tem esse período como referência, passou a ser chamada de medieval, foi marcada pelas tentativas racionais de explicar temas religiosos, como o cristianismo, a imortalidade da alma e a existência de Deus. A gente sabe, meus amigos, que os temas principais da Idade Média eram justamente a questão da imortalidade da alma e a existência de Deus. Todas as discussões, basicamente, tinham como cunho provar a existência de Deus através de argumentos racionais e a imortalidade da alma também. Os filósofos que a gente já citou, e a gente vai estudar mais a fundo nesse curso, São Tomás de Aquino, São Tomás de Aquino, Santo Anselmo, Santo Agostinho, todos eles buscavam, da sua maneira, explicar a imortalidade da alma e a existência de Deus, e a necessidade que tinha a filosofia de buscar e encontrar respostas para esses assuntos. A gente sabe também que, assim como a filosofia antiga, a filosofia medieval possuía suas características próprias, o que contribuía a que ela pudesse ser analisada não apenas por uma época diferente, mas também por uma forma de pensar mais analítica, e em sua grande maioria era ligada ao mesmo foco, que era a religiosa. Como a gente viu, a religiosidade não pôde andar separada da filosofia na Idade Medieval, pois a Igreja era o poder supremo. Assim, mesmo com todo o desenvolvimento da analítica e da racionalidade, de uma forma ou de outra, esses argumentos, essas formas de analisar e de argumentar tinham que estar ligadas à Igreja, tinham que estar ligadas à forma de explicar a religiosidade a fim de que a filosofia pudesse andar sempre de mãos dadas com a religião, a fim de sobreviver, porque senão você nem filosofia poderia fazer, se você não buscasse estar de acordo com a Igreja, agradar a Igreja, a chance de você estar em maus sensóis era muito grande, porque a gente sabe que se nessa idade, no período medieval, se você constitucionasse muito profundamente a Igreja, a chance de você cair num buraco era muito grande, porque você podia ser guardado à fogueira, você podia ser aperdejado, esquartejado, e outros tipos de castigos bem cruéis. Então, os filósofos sempre tinham o cuidado de, apesar de manter os seus estudos, não ter também focado a quesito da Igreja, para não ser condenado ou sofrer qualquer tipo de retaliação por parte da Igreja. Muito bem, as principais questões debatidas pelos filósofos medievais, como a gente já falou, foram a relação entre a razão e a fé, a existência e a natureza de Deus, as fronteiras entre o conhecimento e a liberdade humana, e a individualização das substâncias divisíveis e indivisíveis. Esses foram debates que foram trazidos por vários filósofos, não só os que a gente já citou, mas outros filósofos também desse período, como dos escoltos, a Guilherme de Ockman, entre outros filósofos, que era justamente também a questão entre as fronteiras do conhecimento e a liberdade humana. Até que ponto é permitido, é facultado ao homem conhecer, e até que ponto chegam aos limites da liberdade humana? Essa foi uma questão que usou muito tempo desses dois filósofos. Outra questão também que foi muito discutida e foi muito estudada por esses dois é sobre a individualização das substâncias divisíveis e indivisíveis. Até que ponto o que pode ser dividido e ser chamado de substância? O que é uma substância? Até onde a gente pode dividir algo? O que é divisível e o que é indivisível? Esses foram problemas muito profundos tratados por esses filósofos. Nesse período, não era difícil também encontrar pensadores que defendessem a tese de que a fé e a religião não deveriam estar subordinadas uma a outra, e de que o indivíduo não precisaria ter sua fé ligada diretamente às racionalidades com as quais estava acostumado a viver. Mas a gente sabe, como a gente já falou, esses filósofos eram minoria e eles viviam escondidos porque eles questionavam que a filosofia deveria estar separada da religião. Para eles, filosofia e religião não necessariamente deveriam andar juntos, o que a igreja discordava. A gente sabe que a igreja queria que filosofia e religião andassem de lado a lado e que preferência é que a religião editasse o que a filosofia poderia ser e o que a filosofia poderia fazer e o que ela poderia ser. Mas o nome que se destacou em meus filósofos ao buscar uma forma racional de unificar as crenças foi justamente o Santo Agostinho de Ipola, que era um filósofo cristão, que desenvolveu uma ideia de que todo homem possui uma consciência moral e um nível arbítrio, e que todos temos a consciência de que é certo e de que é errado, do mesmo jeito que o direito de escolha fazer ou não fazer cada coisa, mesmo estar sabendo que cada coisa, que cada decisão que a gente faz vai acarretar consequências. Bem, como a gente viu, Santo Agostinho foi um filósofo de revolução e ele questionava justamente a ideia do livre-arbítrio. Para ele, o homem tinha o direito e a liberdade de pensar da forma que quisesse de acordo com o seu próprio juízo, independente de suas crenças ou a crença do seu povo local. Ele foi um filósofo questionador e revolucionário que deixou uma das obras mais importantes da Idade Média, do período medieval. Tudo bem, continuando. Uma vez que a Idade Média foi um período da história, a filosofia medieval estava dividida em quatro fases. No entanto, a filosofia patrística e a escolástica, que foram os dois últimos períodos dessas quatro falhas, foram as mais importantes da filosofia medieval. A filosofia medieval foi desmerecida pelos humanistas da Renascença, que viam nela um período intermediário entre a cultura clássica da Grécia e de Roma e da Renascença e de seus valores, apesar desse período ter durado aproximadamente mil anos e seu mais longo período de desenvolvimento filosófico na Europa e dos mais ricos. A gente tem um preconceito de achar que na filosofia medieval nada se produziu e que foi um período curto, mas nada podia ser mais distante da verdade. Na verdade, foi um dos períodos mais ricos e que mais teve o desenvolvimento filosófico em toda a Europa. A gente viu e durou aproximadamente mil anos e seus estudos não foram só apenas uma transição, como a gente citou aqui, da Renascença da Grécia e da Roma para o período moderno. Foi onde se citou argumentos e provas profundas sobre a análise da existência de Deus e outros questionamentos que foram fundamentais para o período. Como a gente viu, ela foi dividida em quatro períodos e os dois períodos últimos foram os principais, que foram justamente a patrística e a escolástica. Cada uma dessas escolas tinha o seu filósofo principal, o seu representante de conhecimento, dando mais ou menos a pincelada de como seria cada tipo de pensamento. Por fim, os problemas estruturados durante a filosofia de medieval tratam dentro da relação entre a fé e a razão, como o latim da igreja romana predominou no mundo da cultura. Os filósofos medievais tratam da existência e natureza de Deus e o propósito da teologia é justificar naturalmente, através da razão, a verdade revelada da Bíblia pela fé. Ou seja, para eles, os filósofos medievais, eles buscavam de qualquer jeito explicar a natureza e a existência de Deus e o propósito da teologia para eles era basicamente justificar a existência de Deus na verdade revelada pela fé, ou seja, pela Bíblia. Eles acreditavam que era necessário buscar esse tipo de explicação. Bem, a filosofia medieval é a filosofia de Europa no período conhecido como Idade Média, sendo que este compreendido entre a queda do Império Romano, no século V d.C. até a Renascença, no século XVII. A filosofia medieval é definida em parte pela necessidade de tratar de problemas teológicos e integrar a sagrada doutrina do cristianismo como conhecimento secular. A história da filosofia medieval é tradicionalmente dividida em três períodos principais. O primeiro, até o segundo do século XII, com o ocidente latino preservado e cultivou nas aulas de Aristóteles e Platão, e a Idade de Ouro, no século XII, XIII e XIV, que testemunham o ápice da descoberta filosófica, desenvolvem com grandes teorias no campo da filosofia, da religião, da lógica e da metafísica. Bem, meus amigos, esse foi o nosso vídeo introdutório do nosso curso de filosofia medieval. Espero que tenham gostado. Siga a gente nas redes sociais e acompanhe as aulas. Não deixem de acompanhar. Muito obrigado. Vejo vocês ao longo do curso. Tchau, tchau. 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 Tchau.